No Vale do Aço, um homem de 44 anos, ele teve a moto roubada ao sair do Hospital Márcio Cunha, em Patinga. A vítima informou para a Polícia Militar que acompanhava o filho internado na unidade de saúde e que ao sair do local foi abordada próximo ao ponto de ônibus por dois homens que levaram a moto e o celular. Ô gente, mas que absurdo. A Gisele, vários casos de roubo de moto estão sendo registados aí na região, né? Pois é, Nico, nos últimos dias a Polícia Militar tem registrado aqui em Patinga diversos roubos em que as vítimas são entregadores de lanches. Neste caso aí, olha só, essa vítima de 48 anos acompanhava o filho que está internado no Hospital Márcio Cunha aqui em Patinga e ele resolveu descer e ir até o estacionamento onde estava a moto. Foi quando, então, ele foi abordado por ladrões no local. Os ladrões exigiram dele, pediram para que ele deixasse a chave, pegaram dele os pertenços e depois fugiram rumo ignorado. Até o momento, a polícia ainda não conseguiu prender os autores deste roubo. O condutor da moto que transportava o ladrão ficou mais distante de tudo isso, inclusive tem um comparsa nessa ação e a polícia agora procura por essas duas pessoas que, né, Nico, infelizmente aí tiveram essa coragem de assaltar o pai que estava ali simplesmente para acompanhar o filho no hospital. Eu volto com você, Nico. Pois é, Gisele, já está nesse tormento, né, com questão de saúde do filho, ele ainda passa esse de sabor. Meu Deus do céu.